E que tal você morar com a sua família no carro que tá crescendo a cada dia, tá valorizando a cada dia? Tô falando da Vila Santa Catarina, aquela região ali que cresce, que valoriza a cada dia, Vila Mascote. Olha, uma região privilegiada, tá? Porque tá do lado do aeroporto, mas não é rota de avião. Tô falando do edifício Jardim das Alamandas, fica na rua Emílio de Souza Doca, número 520. Como é que você faz pra ir pra lá? É fácil, tá? Você vem pela Avenida Santa Catarina, altura do 2300, você vai entrar na rua Coriolando Durante, altura do Banco Noroeste, entra na segunda travessa, já é a rua Emílio de Souza Doca. Fá, você vem pela 23 de maio, muda pra Washington Luiz, vai até a Avenida Santa Catarina, já chegou. Se você vem pela Avenida Águas Espraiadas, vai até o fim, sobe a direita, chegou na Avenida Santa Catarina, também já chegou no Jardim das Alamandas. Agora, você vem pela Vicente Rau, entra na rua Djalma Pinheiro Franco, já chegou na Avenida Santa Catarina, já tá lá no empreendimento, tá? Escolas Augusto Laranja, Madre Mille Villeneuve, entre outras, shoppings Morumbi, SP Market, Interlago, supermercados, barateiro na Avenida Santa Catarina, você tem Carrefour no Shopping Interlago, você tem o Extra Aeroporto, o Extra na Avenida Washington Luiz, toda a infraestrutura, o comércio é farto naquela região, tá? Bancos, supermercados, escolas, tudo que você precisa pra morar bem. Agora, são 11 andares, 44 famílias, toda a privacidade, segurança, na parte de lazer tem playground, piscina adulto, piscina infantil, salão de festas, um jardim cuidadosamente elaborado, pra que você e sua família vivam muito bem. Agora, 3 dormitórios nessa região, sendo uma suíte, com 2 vagas de garagem, no preço que eu vou te falar, presta bem atenção, vai lá e fecha negócio. Você vai dar uma entrada de 11.450 reais, negocia com eles, que de repente eles dividem pra você, vai depender de você aí chegar lá e conversar, tá? Agora, você assume o financiamento, assumiu o financiamento, ah, um detalhe, você pode usar o seu fundo de garantia, tá? Assumiu o financiamento com o Banco Bradesco, prestações de 752 reais, você já vai morar, porque já está pronto nessa região. Não é rota de avião, mais uma vez, lembrando você, tá? 3 dormitórios, com suíte, 2 vagas de garagem, por esse preço, a partir de 99 mil, vai correndo e fecha negócio. Não perca tempo, de segunda a segunda tem o plantão esperando você, tá? Rua Emílio de Sousa Doca, onde fica o edifício Jardim das Alamandas, um edifício, 11 andares, 44 famílias. Incorporação, construtor Augusto Veloso Imobiliária Jade, a que vende, claro, exclusividade Jade, você já conhece também aqui no Shop Tour. 5565-2193, não vai perder essa oportunidade naquela região, com esse preço, vem correndo.